E se a gente tá falando aqui de volta às aulas, logo pensa em quê? Nos materiais escolares, não é mesmo? Este ano, muita gente vai aproveitar o que não usou no ano passado. Só que mesmo assim, sempre tem alguma coisa pra comprar. E cuidado, viu, porque o Procon fez uma pesquisa, identificou uma variação considerável. Quer saber de quanto? Olha, quem vai contar pra gente é o Wesley Almeida. Boa tarde, Wesley. De quanto foi essa variação aí que o Procon encontrou? É, Liliane, as variações podem chegar a 593%, viu? Boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando o TJ Goiás. Pra falar sobre essa pesquisa, eu vou conversar agora com o Gleidson Tomás, que é lá do Procon Goiás. Gleidson, essa variação toda é do mesmo produto? Boa tarde. Boa tarde, sim, do mesmo produto. É a mesma marca, é o mesmo modelo. E essa variação de 593% que nós verificamos foi num lápis preto, né? De R$ 0,75 em local até R$ 5,20. E aliado a essas variações que são grandes, tá mais caro hoje, esse ano, pro consumidor. Enquanto na média, no geral, considerando aí todos os produtos, inclusive os que tiveram redução, enquanto o aumento médio ficou em 13%, o aumento individual, em alguns casos, chegou a 81%. Só pra você ter uma noção, uma lapiseira de 5mm, que no ano passado custava em torno aí de R$ 4,13, esse ano tá custando em média R$ 7,24. Então, tá pesando mais no bolso do consumidor também. Agora, o nosso telespectador pode até pensar que é o mesmo produto, mas muda a marca. Não, né? Até a marca é igual. Igualzinho, o produto é idêntico, é a mesma marca, é o mesmo modelo. E é justamente pra isso mesmo que serve a pesquisa, pra mostrar pro consumidor que, independentemente do produto, há uma variação muito grande, que isso pode fazer uma diferença muito grande no final das contas, né? Porque é uma despesa de início de ano muito pesada, mesmo que a gente recebeu já informações dos próprios proprietários, dos estabelecimentos que nós visitamos, de que a lista esse ano tá mais enxuta, tá menorzinha, que é de fato uma boa notícia, mas tá pesando mais no bolso do consumidor, então vale a pena sim fazer a pesquisa. Por falar nessa lista mais enxuta, o Procon Goiás orienta também a aproveitar aqueles materiais que não foram usados, né? No ano passado. Sim, a regra básica é ficar atento à lista, é claro, verificar se não tá tendo nenhum tipo de abusos, e aí ir até a escola, porque os pais têm a lista, têm a relação dos produtos que foram entregues, e pedir, até porque praticamente todos esses produtos não foram utilizados, porque as aulas estavam sendo não presenciais. Então, ir avaliar o que pode ser reaproveitado, e aí sim, a partir dessa seleção, fazer a pesquisa de preço, visitar pelo menos três estabelecimentos, se possível, até fracionar a compra entre elas, que com certeza a economia é maior, atentando à lista. Por exemplo, a escola não pode determinar a marca do produto, nem determinar o local da compra, às vezes tem até uma propaganda na lista de alguma papelaria, mas isso não é só uma sugestão, não é uma determinação. Então, os pais também têm que ficar atentos a essas irregularidades. Agora, vamos esclarecer, Gleidson, o nosso telespectador pode pensar, então, que esses preços são abusivos. É permitido essa variação tão grande? Sim, no caso do material escolar, não tem um tabelamento de preços. Esses preços são livres, até um certo ponto, por parte desses estabelecimentos. Então, por isso que a gente faz essa pesquisa para alertar o consumidor. Por quê? Porque tem muitos estabelecimentos que ele está, de fato, acreditando naquele consumidor que vai deixar para a última hora, não vai pesquisar e vai comprar na primeira papelaria. E, é claro, isso vai gerar uma economia para o fornecedor e um prejuízo para o consumidor. Então, é muito atento, é muito importante que ele faça a pesquisa, sim, porque há esse leque de opção. E um leque de opção, uma variação muito grande, é até bom, significa que se o consumidor pesquisar, de fato, ele vai conseguir, sim, economizar. Tá certo, a gente agradece, então, sua participação, Gleidson. É isso, né, Liliana? Aquela velha dica, pesquisar para encontrar o melhor preço e comprar todos os materiais, economizando um pouquinho, né? Pois é, com preguiça, a gente realmente não consegue economizar. E hoje em dia está tão fácil, Wesley, a gente fazer esse orçamento, seja por WhatsApp ou através de ligações, né? Muito obrigada pelas suas informações, pela participação do Gleidson. Uma boa tarde para vocês.